Desculpa, bola de pelo. Bom, senhoras e senhores, eu tenho certeza aí que praticamente todo mundo que está me assistindo já teve algum contato com o Garfield, que no caso é aquele gato laranja preguiçoso que adora lasanha e que inclusive já apareceu diversas vezes aqui no canal, só que infelizmente não de uma maneira tão agradável assim como vocês já devem saber, né? Pois bem, senhoras e senhores, preparem os seus corações porque ele está prestes a marcar presença mais uma vez aqui neste canal, neste mod mais do que bizarro aqui de Friday Night Funkin chamado Versus Garfield. Pois é, eu não falei errado, eu não tentei puxar a pronúncia, um sotaque diferenciado, não, é literalmente Garfield. Para vocês aí que ainda não conhecem essa criatura que saiu dos piores pesadelos aí de todos os seres humanos nessa terra, Garfield se trata de uma reencarnação do mal do próprio Garfield, no caso uma reencarnação toda nojenta, asquerosa, que só pensa em destruição, morte e é claro, comer lasanha. Esta criatura mais do que bizarro foi criada por um maluco aí chamado Lampetouch aqui no YouTube, que inclusive eu já reagi a diversos vídeos desse cara, muitos deles de Garfield ainda por cima. E caso vocês ainda não conheçam também, ele é criador de um jogo aí chamado Lasanha Boy, que eu já zerei há alguns anos atrás aqui no canal, que eu acredito que seja a inspiração principal para esse mod de Friday Night Funkin'. Então vamos preparar os nossos corações e os nossos estômagos, obviamente, porque se tratando de Garfield, já pode esperar porque o bagulho vai ficar nojento. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like nesse vídeo e se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. Bom, então vamos partir direto para o mod, porque eu estou muito curioso, até porque isso aqui saiu alguns dias atrás e eu não pude jogar antes, mas agora chegou a hora. Então, caralho, remei de novo. Eu faço isso todo dia, toda vez, toda hora, velho. Enfim, deixando isso de lado, vamos partir direto para esse mod aterrorizante. Ok, a música já está com uma certa atmosfera pesada e trágica ao mesmo tempo, né? Combina perfeitamente aí com o Garfield, né? Então vamos lá, senhoras e senhores, Friday Night Funkin', Garfield. Já dá para ver aí que temos uma paleta de cores diferenciada aqui do que as cores que já estamos acostumados. E até o próprio som, ele soa com uma parada que vem, sei lá, talvez direto de um portátil da Nintendo, tá ligado? O que combina bastante também com o próprio Lasagna Boy, tá ligado? Então, o que provavelmente estamos vendo aqui é a casa do John Arbuckle, né? Que é o dono do Garfield. E parece que o bagulho está prestes a ficar perturbador, para dizer o mínimo. Então, ó, gostei desse efeito sonoro, velho. Mão satisfatóriozinho, velho. Ai, meu Cristo. Caralho, não, calma. Ok, eu já comecei esperando o Jumpscare, mas isso foi melhor ainda do que o Jumpscare, mano. Esse aqui é o Garfield, senhoras e senhores. Pelo menos uma das suas versões malignas e perturbadoras. E ó, todo jogo ele tem uma estética de jogo antigo, cara. Eu gosto bastante disso aqui, como vocês provavelmente já bem sabem, né? Então, vamos começar aqui. Ah! Massa. Da hora. Meu Cristo. Meu fucking Cristo. Que? Já começou com isso, com esse gordo todo, mano? Eu não quero vomitar agora. Mano, o que que é isso? Se você quiser continuar vivo, tente tocar somente nas suas flechas de confiança. Provavelmente isso aqui é uma maneira diferenciada de falar que vai ter sete armadilhas aqui, tá ligado? Então, somente esquerda, cima, baixo, direita. Código Gatag da Konami Zero Game. Vou apertar o Enter e vamos começar esse mod, porque já começou. Eita, bagaceira. Olha só, velho. Já estamos com o John aqui na casa e ele está, ó, em choque, mano. Com uma 12 na mão. Oi, Garfield. Tudo bom, meu nobre? Como é que você está, velho? Está bonitinho? Está com a aparência bonita, penteou o cabelo para trás, né? Está com a cabeça lamida. Nossa senhora, velho. Esse olho dele virado vai se fuder. Calma aí, John. Eu resolvo o B.O. Relaxa, ó. Nossa, aquele ícone dele derretendo. É isso que é foda, tá ligado? Começa com um quadrinho comum do Garfield, só que o bagulho vai ficando cada vez mais creepy, bizarro e perturbador, tá ligado? Isso eu acho muito da hora. Só que aqui já começou creepy desde o começo, tá ligado? E eu gostei muito dessa estética, mano. Especialmente do Boyfriend, com essas cores mais quentes assim, tá ligado? Ih, alá, vai dar merda. Se está dando zoom é porque vai dar bosta. Segura que o bicho está doente, velho. Passa uma vacina nele, velho. Está com raiva. Eita, caralho. Eita, caralho. Tá. Ok. Ele só estava se preparando para cantar mais rápido, gente. É o Daft Punk, mano. É o Eminem, velho. Nossa, agora ficou bem rápido. E por que tem aquele PS ali embaixo? PS? Será que é... Pontos de sangue? Pontos de vida, tá ligado? Será que é minha vida ali? Ou será que é, sei lá, munição para a doce? Não sei, mas a gente vai descobrir. Eu espero que não de uma maneira ruim. A música! Nossa senhora, essa câmera. Essa câmera está me deixando um pouco em choque. Mano, como que o Boyfriend se mexe nesses rolês, tá ligado? Eu fico me perguntando isso todo dia. Ah, tá uma música relativamente difícil, mas não tão difícil assim. Tá desafiadora, mas tá tancável, pelo menos. A música tá muito boa, inclusive. É uma música calma, porém perturbadora ao mesmo tempo. Será que isso é possível? John, pentei esse cabelo, mano. Tá tudo fodido. Parece eu com 13 anos tentando arrepiar o cabelo. Fica essa bosta aí que parece que passaram um pente elétrico. elétrico. Oh, shit! Ah! Esse timing foi foda. Tá, tem mais uma... Nossa, Cristo... Mano, essas artes aqui, meu consagrado, que porra é essa, tá ligado? Tá muito bizarro, mas enfim, temos mais uma mensagem. Nesse mundo, você tem vidas finitas. Então não deixa lazer tão fácil. Então é nossas vidas. Provavelmente a quantidade de vezes que a gente pode errar, ou morrer, ou tipo, talvez com as setas armadilhas, se é que vai ter. Eu acho que vai ter, pela mensagem anterior, né? Se bem que não teve nada... Mano, olha que bicho escroto, velho. Olha esse resto de... Caganeira, diarreia, velho. Essa bosta. Tá, essa música é um pouco maior. E o Boyfriend ficou feliz. O Corno ficou feliz. Hoje tá animado por quê, meu nobre? Que isso, velho? Ok, quatro chances. Vamos lá, gente. Quatro chances pra quê? Eu não sei, mas a gente vai descobrir. Pelo menos ele canta bem. Ele canta rotando, ele canta bem. Calma, John. Vai dar certo. Ai, não! Já vi, já vi. Já vi a seta. Tá, não posso acertar essas setas. Ah. Então, se eu não posso acertar quatro setas. Pelo menos ele me dá uma chance a mais, né? Não é igual aquelas músicas que você não pode acertar uma, ele já fodeu. Tá, pelo menos eu tô sentindo um padrão, um certo padrão nas setas armadilhas. O que é isso? Tá chovendo? Vai queimar a luz, mano. Tira a data. Tá, ok. Eu tava esperando um Junk's Care. Calma. Mano, que bagulho nojento, velho. Ai, dá um negócio. Você vê o esqueleto dele, uma parte gordurosa, velho. Parece uma carne mal cozida, velho. Sei lá, mano. Parece uma lasanha toda escorada no forno. Ai, errei uma. Fuck. Foi na trap. Eu tô errando umas de propósito pra eu não ficar massacrando muito. Porque aí tem menos risco de eu acertar essas setas, entendeu? Nossa, não para, velho. Meu Deus, é muita seta, velho. Vai, mano. Solta o DJ, velho. A música tá boa pra caralho. Isso que é pior, velho. Ai, shit. Calma aí. Foco total, gente. Eu tô quase acabando a música. Eu não posso morrer agora. E eu acho que só vai... Eu acho que só vai mais uma vez pra mim. Vamos lá. Prepara. Chupa. Gorf de chupa. Ah! Ele falou John. Eu vi. Ele falou John. Ele falou John. O final está próximo. Puta que pariu. O John tá como? Tá putaço. Vai meter tiro. Vai meter tiro nesse resto de carne mastigada, velho. Ou não. Não sei, né? Puta, tem mais uma música. Eu achei que era só duas. Eu achei que era só... Essa tava muito cara de ser a última música. Tá, agora fodeu, gente. Agora fodeu. Tá, pode parar de ronronar lá. Você não vai... Ah! Não, calma aí. Calma aí. Não, não. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí que isso... Tem umas notas com a cara do Garfield. Eu acho que essas aqui, se eu acertar, eu morro de cara. Puta que me pariu. Se for isso mesmo, fodeu, meu dobro. Não tem nenhum bot play pra mim? Não tem, né, velho? Fodeu, gente. Eu não estou a salvo hoje. Olha isso, mano. Puta que pariu. Não, aí é sacanagem se for entrar no meio das músicas. Olha aquele ícone dele. Ele tá derretendo no forno. Foda-se, eu vou só uma. Eu erro a outra. Caralho, olha o drop desta porra. Ah! 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 Cristo! Meu Deus! Pelo menos eu não morri. Mas foi melhor... Era melhor ter morrido. Mano, isso aqui vai ser muito triste. Isso aqui vai ser muito treta, meu... Que... Puta, esse teclado, velho. Agora que eu vi que aparece John quando vai o... Ride set, gol. 3-2-1, gol. Sua mãe, gol. Puta que pariu. Isso aqui vai ser muito triste. O que que acontece se ele me dá jump scare? Eu perco? Porque eu só errei duas, né? Vamos lá, gente. Vou focar aqui. Porque eu não errei mais que duas, mano. Não tô ficando louco. Isso aqui vai ser muito treta, velho. Não tem bot play que me salva hoje, gente. Vamos lá, foco total. Nossa, do céu. Ah, meu cérebro não responde direito, velho. É muito rápido. É muita coisa uma em cima da outra, velho. É nota em cima de nota. Aí eu acerto a nota e erro a nota e palco da nota. Porra, velho. É muito difícil, cara. Vou tentar mais uma. Vou tentar mais uma. Cara, isso é muito treta. Pior que não tem nem dificuldade, mano. Ou é duro ou é duro. Ou é hard ou é hard, mano. Vamos lá, Garfield. Nota pra foder, vai. Cara, isso aqui é muito difícil, velho. E essas notas desse arrombido aí é embaçado, hein? De novo eu... É porque eu nem acertei, mano. Mas, tipo assim, eu só errei duas, tá ligado? Por que que eu tô morrendo? Eu não entendi, velho. Pelo menos o que eu tô vendo é que eu só erro duas. Ai, agora a gente... Ah lá, tá vendo? Eu só erro duas, velho. Então pra que que tem quatro? Última vez. Última vez. Última vez. Eu não consegui. Eu vou ter que usar o Game Shark, mano. Isso aqui é muito treta. Foco. Foco. Cara, meus dedos já não tá nem mais sendo perdoado. Mal comecei. Ai, é o filhote de cruz credo desgraçado. Ele realmente parece uma carne mastigada, né? Isso que é pior, velho. Não é nem meme. Não é nem parir, velho. Caralho! Tá, eu perdi um bagulho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá. É, 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 é muita informação. É muita treta. Altas tretas na minha cabeça, velho. Eu fico... Ai, eu voltei do começo. Tó, person. Bom, gente. É oficial, tá? Decidi pedir a regra e partir aqui pra dar uma conferida na gameplay porque tava muito treta ali, tá ligado? Quando tem muita nota uma em cima da outra, velho. Meu cérebro buga. Meu cérebro não funciona direito. E eu não tenho tempo pra arrumar ele ainda, tá ligado? Tem que meter a chave Philips, mano. Dá mó trabalho da porra, velho. Mas vamos lá. Vamos ver, velho. Quero ver pelo menos a música completa. Se vai ter algum final que eu... Olha lá. Errou, trouxa! Também. Burrão, menor. Tá, e depois a música fica calma de novo, pelo menos, né? É calma o caralho, né? Tá piscando. Parece que eu tô numa cama de hospital agora. Tá palpitando vermelho essa porra. Eita, pô! Explodiu a bomba, velho! Explodiu uma fucking C4. Caralho, olha esse... Mano, esse é o Gorefid do clássico, velho. Esse é o Gorefid todo fudidaço, velho. Eu gostei do ícone dele lá embaixo. Nossa, a música fica pior ainda. Vai se fuder, a música fica pior ainda. Agora fica preto e branco, mano. E o John foi de base, né, gente? O John é a casa de base, só o Boyfriend tá aí mesmo, porque ele precisa continuar cantando, né? O maluco é invencível. Mas olha o olho do Gorefid todo estourado, mano. Com essa língua torta pra caralho. Ele querendo dar uma lambiscada e... Nossa senhora, velho. Mano, que mod perturbador da porra, velho. Tá, calma que tem uma cutscene. Ah, ele tá vivo ainda, porra. Vai perder uma mão. Você tem que estancar isso aí com fita durex, mano. Aí resolve. Caralho. Esse é o John ou é o Gorefid? Eu tô confuso, mano. Peraí, tá putaço, maluco. O fim. Ih, eu acho que acaba aí. É, pelo visto acaba aí, senhoras e senhores. Acaba aqui o mod, tá? Caralho, que mod foda, tá ligado? Tudo bem que eu não consegui tancar o bagulho. Foi intancável até certo ponto. Mas, de qualquer maneira, eu achei pica pra caralho. E, como vocês podem ver, vai ter mais uma semana daqui pra frente. É bem difícil essa última música. Mas, eu acredito que com treino suficiente. E, talvez, com um cérebro que funcione diferente do meu. Você consegue passar numa tranquila aí. Depois, sei lá, uns 47 dias de treinamento, tá? Mas, enfim, galera. Eu achei a estética desse mod fantástica. Tá perfeitamente adequada aí pra Gorefid e tudo mais. E qualquer coisa relacionada a esse tema. Vocês já sabem que eu quero trazer no canal. Porque eu gosto muito dessa parada. Gosto muito de Gorefid e de Gorefid mais ainda. Por mais que isso possa parecer meio perturbador, tá ligado? Mas, enfim, senhoras e senhores. Esse foi o mod do Gorefid aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caralho. Achei um dos modos mais nojentos e perturbadores de todos. E só a minha expectativa já fodeu com a minha cabeça nesse mod, tá ligado? O que vocês acharam? Comentem embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar. E aproveito também, se vocês não deixaram o like. Deixem o like e se inscrevam se vocês não estiverem inscritos, tá bom? Tô babando. Tô babando mais que o Gorefid aqui. E eu vou me despedindo por aqui porque eu preciso adotar um gato laranja. Pior que não é nem meme. Falou, galera. Um beijo. Até o próximo vídeo. É nóis. E... Tchau. 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 Tchau, tchau.